Em meio aos impactos da guerra e a alta da gasolina após o último reajuste feito pela Petrobras, o etanol tem sido visto como uma alternativa mais viável pelos consumidores, com um aumento nas vendas de 26,2% nos postos. Confira na reportagem de Matheus Kuelzer, da Jovem Pan News. Exatamente, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Subiu mais de 20% e segundo os especialistas, deu um fôlego aí para os motoristas. Mas está também com os dias contados, sobretudo pelo aumento também do preço do diesel. Neste posto de combustíveis, onde eu falo ao vivo, eu conversei aqui com alguns profissionais. Na semana passada o preço estava na média de R$ 5,00 e depois de uma semana já passou a R$ 6,00, o que vem dificultando também os motoristas que precisam trabalhar, que precisam abastecer. Com a guerra também houve um impacto importante e expressivo nesse aumento. A gasolina, a gente falava num valor aqui do Rio de Janeiro, que é ainda a capital, onde o valor da gasolina está mais caro, já ultrapassa a casa dos R$ 8,00. O etanol, então, que teve um aumento de 20%, pode ser uma alternativa para acompanhar esse giro das bombas, que não para, né? Agora, outra questão, segundo os especialistas, é em relação a um dado. A venda do etanol hidratado nas usinas do Centro-Sul bateu um recorde. Mais de 1 bilhão de litros em fevereiro, 26,2% a mais que janeiro. Janeiro, nós já falávamos aqui no Rio de Janeiro, que foi um período onde os combustíveis tiveram uma alta expressiva e, consequentemente, o aumento foi acontecendo a cada semana. Depois que a Petrobras decretou também o aumento aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, na capital fluminense, nós enfrentamos alguns problemas, porque alguns postos de combustíveis aumentaram o preço antes da data prevista. Por isso, o Procon também começou a fazer fiscalizações e esses postos aí que acabaram fazendo esse aumento no preço dos combustíveis foram autuados. Portanto, ainda segundo os especialistas, há uma procura e uma demanda maior, como nós falávamos, num valor ultrapassando os 20%. Mas esse aumento não deve perdurar por muito tempo, em virtude também do aumento do diesel, que já é uma preocupação também para caminhoneiros que não sabem até quando vão poder aguentar esses preços. E aqui no Rio de Janeiro, fala-se também de uma possível paralisação dos caminhoneiros, o que aí tem reflexo em todo o Brasil, tendo em vista o transporte de alimentos, enfim, vários segmentos seriam afetados, segundo os especialistas. Portanto, muitas pessoas buscando o etanol, que ainda seria um combustível mais rentável, mas o que se tem falado é que também deve ter um aumento. Aqui, como eu falei, de R$ 5,00 já passou para R$ 6,00. Em alguns postos, é possível encontrar valores ainda mais expressivos. A boa e velha pesquisa de preço pode ser uma alternativa, porque ainda há uma variação de preços. Na região metropolitana, os valores são menores, assim também como na Baixada Fluminense.